Estamos aqui com o João Miao, e hoje ele tem um desafio, provar que o Baratoplata funciona. Mas como ele fará isso? Ele terá que finalizar 5 diferentes oponentes, um de cada faixa, nesse golpe que o fez ser reconhecido mundialmente. Brinks! Ele já era. Será que ele será capaz? Será que eu vou vencer na vida? De mostrar a eficiência desse golpe que ele se diz especialista? Embarque comigo nessa jornada. Agora, o próximo passo vai ser o seguinte, vai ser você curtir, compartilhar e dar no like. Show! Mas antes de seguirmos em frente, você sabe o que é Baratoplata? O Baratoplata é uma chave de ombro, e não uma chave de bíceps, como muitos acham. Foi inventada por Rafael Barata, e pode ser utilizada em todas as faixas na categoria adulto. Agora, de volta ao nosso desafio. Como todos os heróis, João encontra seu primeiro contratempo. Ninguém quer treinar com ele. João encontra um parceiro, que para preservar sua identidade, vamos chamar de... Oh, faixa preta. Mentira. Eu não sei o nome dele mesmo. Mas esse rola, vamos deixar para o final. Tipo Star Wars, em que o final é o começo, e o começo é o final. Vamos começar com faixa branca. Khalid. Aqui, a questão não é se... Mas quantas vezes o João será capaz de analisar esse pobre gafanhoto? O que é o final é o final é o final? Se inscreva no canal Bom, como já se esperava, João foi capaz de finalizar Khalid duas vezes. Nada mal, mas será que ele conseguirá finalizar seus próximos oponentes? Agora é a vez do Faixa Júl Jerry, um coach de wrestling aqui nos Estados Unidos. O desafio começa a ficar um pouco mais difícil. Errou! O desafio começa a ficar um pouco mais difícil. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O rola acaba e João consegue mais três Baratoplatas no Faixa Azul Jerry, contabilizando até agora cinco dessas finalizações. Sua próxima vítima, quer dizer oponente, é o Faixa Ruxa Sol. O modelo mais duro de jiu-jitsu que vi minha vida. Será João capaz de finalizá-lo no Baratoplatas? Tchau, tchau. 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 Música Música Mais um round chega ao final. João tem 7 baratoplasas na conta até agora. Está com 100% de aproveitamento, com finalizações na faixa branca, azul e roxa. Mas agora ele enfrentará o faixa marrom Damien, também conhecido como Dalua Grace, um primo perdido da família. É mentira! Na real não sei porque ele os ensinou. Bem, João parece confiante. Será que sua soberba precederá sua queda? Veremos. Música 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 O rola acaba e João consegue mais 3 finalizações. Contabilizando 10 baratoplatas ao todo. João chega ao final do desafio. E ele tem o faixa preta em sua frente. Com mais um baratoplata, ele pode provar a eficiência dessa técnica. Vamos juntos ver qual será o desfecho dessa saga. Música 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 Com essa finalização, João conclui o desafio do baratoplata com louros. E provando de uma vez por todas que essa técnica funciona assim, em todas as faixas. Caralho, o maluco é bravo. Porra. Chegamos ao final desse vídeo. E se você gostou do que viu e quer aprender essa técnica mais a fundo, João e esse mero narrador, cinegrafista e editor, tem um curso somente sobre o baratoplata. Deixarei o link na descrição. Obrigado e até a próxima.